A diretoria do grupo Amor Exigente realizou em sua sede a solenidade de premiação aos melhores colocados no projeto Construindo Histórias com o Amor Exigente, que nesta edição criou o concurso de cartazes com o tema Álcool e Direção, uma combinação perigosa, sendo o concurso disputado por alunos das redes públicas e particulares com idade entre 9 e 12 anos. Antes do início da entrega dos prêmios, que foram notebooks, tablets e telefones celulares, e também um passeio cultural para a escola com maior participação, foram realizadas apresentações de violino, hip-hop, coral e outros, que são oferecidos pela entidade. No total, foram apresentados cerca de 110 trabalhos, que foram divididos por alunos do ensino fundamental com idades entre 9 e 10 anos, 11 e 12 anos, sendo que na categoria 9 e 10 anos, a vencedora foi a aluna Evelyn Vitória, da Escola Municipal Anália Franco. É quando a professora falou no último dia de aula lá na escola. Quando você foi fazer o seu cartaz, o que passou pela sua cabeça? O que você imaginou? Eu imaginei que o bonequinho ia estar bebendo, ia estar atopelando as pessoas. Você já tinha notebook? Não. Um belo presente de Natal, né? Aham. Na categoria 11 e 12 anos, as duas primeiras colocadas foram as alunas Ana Clara Rezende de Barros e Marcela Moreto, das escolas Embaixador Macedo Soares e Dorival Teixeira, respectivamente. Muito gratificante, porque você usou a criatividade, você foi prestigiado realmente com o prêmio. Você fez um esforço pequeno para poder ganhar uma coisa que você realmente pode gostar. A minha inspiração foi a minha professora. Ela me falou assim, para me fechar os olhos e imaginar. Aí eu fechei e imaginei. O que você imaginou? Imaginei o sufocamento de uma criança, vendo um pai morto. O presidente do grupo Amor Exigente, José Roberto Canoas, falou sobre a realização do concurso e a possibilidade de outras edições. Esse evento que nós promovemos, para nós foi muito gratificante. Nós conseguimos chegar em uma meta e vimos a participação da comunidade, principalmente da escola, das escolas que tiveram a participação em peso. Isso foi muito importante para nós. E com isso aí, com esse trabalho, nós o que fizemos? Qual foi o nosso objetivo? Valorizar os dons, os talentos dos jovens, que foi na faixa de 8 a 12 anos, aproximadamente. Então isso aí que foi o mais importante para nós. E aí E aí Obrigado.